Olá, você que trabalha aí com revendas de antena, com manutenção, segue nossa antena aqui Dual Band, 100% nacional, com preço de revenda, vendemos uma tacada aqui, 10 antenas, 20 antenas, tá bom? Faça seu pedido aí, pagamento à vista mais frente, com o mesmo seu mais competitivo possível, é ideal aqui para uso de aumento de cobertura do rádio HT, BioFing, AESO, enfim, o que HT que você tiver, associada aqui com esse adaptador, aqui ela vai para, funciona no IAESO, ou se você quiser para BioFing, adaptador para BioFing, ou se você quiser aumentar sua cobertura aí para rádio móvel, né, pega aqui ó, a base magnética, você rosqueia aqui ó, pode usar ela no seu rádio amador aqui de 70W, 80W, com o HF, né, ou nós mandamos conector para BioFing, AESO, Kenwood, Motorola, depende do seu rádio, suporta até 200W aí nossa antena aí, ou vendemos ela crua, né, aí você corta ela na frequência que você desejar aí ó, tudo em inox tá, feito para durar aí ó, aqui é uma base ideal para base magnética, né, que ela tem uma postura maior para aguentar balanço de altas velocidades, e aqui para uso em rádio móvel, isso que ela é menor, né, para ter uma aderência melhor no HT. É isso aí gente, muito obrigado por ver nossos vídeos ó, não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários, um abraço aí e até a próxima aí, valeu aí, é isso aí. E aí E aí E aí